Música Faço o pé no holocausto E eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães E acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a rei Passo pelo holocausto E eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães E acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a rei Por alião já cresceu Pois o céu se casou Vi a face do meu Jesus Que todo mal levou Cheio de Espírito Glória a Deus Hoje sou Pois pelo meu passei Hoje o meu caminho é de sacerdote a rei E o meu caminho é de sacerdote a rei E o meu caminho é de sacerdote a rei E o meu caminho é de sacerdote a rei Passo pelo holocausto E eu me limpo no sangue de Jesus Eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães E acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a rei Passo pelo local e eu perigo o sangue de Jesus Entro no santuário com os pães e as cenas e o fã Entro no santuário com os pães e as cenas e o fã Meu pecado é de sacerdote, amém Meu pecado é de sacerdote, amém Meu pecado é de sacerdote Meu pecado é de sacerdote, amém Glória a Deus Vamos entrar Que Deus abençoe Aleluia Glória a Deus Louvado seja o teu nome Senhor Amém Amém